Boa noite, o canal livre de hoje vai falar sobre energia limpa, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, nós vamos discutir os avanços, as novidades e os impasses da última cúpula do clima da ONU, a COP27, que aconteceu no Egito agora em novembro. Lideranças do mundo todo se encontraram, mais uma vez, em busca de soluções para reduzir a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e também outras ações humanas que têm impacto na temperatura do planeta. Para essa conversa essencial, estão conosco aqui na mesa o ex-ministro da Defesa, relator do Código Florestal Brasileiro, ministro Aldo Rebelo. Boa noite, ministro. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos e a todas. Também do lado do ministro Samanta Pineda, advogada especializada em Direito Ambiental e diretora executiva do canal Agromais, que é um canal da Band voltado para o agro. Ela participou diretamente da COP27. Boa noite, Samanta. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos. Também comigo, para me ajudar nessa entrevista, o jornalista Fernando Mitri e a nossa correspondente da Band, Sônia Blota, que já cobriu cinco edições da Conferência Climática, está rodando o mundo atrás das discussões do clima e esteve agora também no Egito participando dessa cobertura. Para a gente abrir esse programa de hoje, eu queria que você desse uma olhada nessa reportagem sobre a COP27. Vamos lá. O acordo assinado ao final da COP27 não trouxe grandes avanços em relação a outras edições da Conferência Climática da ONU. A COP27 ainda reforçou a necessidade do protagonismo de países ricos no financiamento de medidas globais contra as mudanças climáticas. Um novo relatório encomendado pelo Egito e pelo Reino Unido, que foi sede da última cúpula do clima da ONU, frisou a importância de países em desenvolvimento obterem financiamento externo. Se por um lado a criação do fundo de perdas e danos para países vulneráveis a desastres climáticos é motivo de comemoração. Do outro, a falta de objetivos mais concretos decepciona. Esperava-se um avanço sobre a meta de aquecimento global. No entanto, devido à pressão de países mais poluidores, como China e Índia, ela foi mantida em 1,5 graus Celsius. Os países produtores de petróleo também frustraram aqueles que esperavam um texto mais incisivo sobre a redução da emissão de poluentes decorrentes dos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. Ambientalistas comemoram o crescimento da lista de países que se comprometeram a reduzir a quantidade de gás metano jogado na atmosfera em um terço até 2030, incluindo Estados Unidos e China. Ministro Aldo, pelo que eu li bastante, para traduzir para quem está nos acompanhando assim, de uma forma mais informal, muito blá-blá-blá, me parece que pouca coisa objetiva, assim, comprometimento, vamos discutir no futuro, mas objetivamente algum resultado que lhe chamou atenção na prática da COP27? Sim, Rodolfo. O resultado da COP é um retrocesso, porque admite o aumento do consumo de combustíveis fósseis e, principalmente, do mais poluente, que é o carvão, pelos países que têm o maior grau de desenvolvimento econômico e industrial, a China, a Índia e os Estados Unidos. Então, piorou? Claro que sim. Vão aumentar o consumo de combustíveis fósseis. Isso tem guerra, tem disputa entre China e Estados Unidos e tem, que ninguém sabe, no mundo, 9 mil usinas movidas a carvão em funcionamento. O carvão é o combustível fóssil mais poluente, muito mais do que o petróleo, do que o gás. E sobre isso ninguém diz nada. Por quê? Porque são os países ricos o aumento de consumo de carvão, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, que tinha tomado medidas para reduzir exatamente pela emissão desses gases de efeito estufa. Mas o que chama a atenção é o papel do Brasil. O Brasil foi muito festejado, muito celebrado, mas o Brasil chegou e saiu enfraquecido da Conferência do Egito. O Brasil chegou, em primeiro lugar, com uma dupla representação. A representação oficial, a representação do atual governo, e uma representação convidada, a representação do futuro governo. Só que como diplomacia não é aritmética, essa dupla representação não dobrou a força e o protagonismo do Brasil. Pelo contrário, reduziu pela metade. Porque ninguém sabe quem falava pelo país. Houve lá uma reunião dos países detentores de florestas tropicais, o Brasil, acho que o Congo e a Indonésia, para saber como eles seriam recompensados por proteger e preservar essas florestas tropicais. Mas, tirando isso, o Brasil teve uma presença ornamental. O Brasil teve uma presença vista como importante, mas sem nenhum protagonismo. Se você considerar as conferências anteriores, principalmente a que o Brasil teve um papel mais importante, que foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Então, esse resultado para o Brasil, na minha opinião, não é um bom resultado. Agora, ministro, na verdade, nem a representação do Brasil no Egito nem era dupla, era tripla. Eu acho que tinha a representação do governo federal, mostrando o que fez, tinha a representação da sociedade civil, onde o Lula se insere melhor, com as ONGs, etc. E tinha a representação dos governadores da Amazônia, alguns com até propostas interessantes. A Samanta viu isso também de perto. A Samanta conviveu com isso, por isso que eu estou perguntando à Samanta. Essa representação tripla, afinal, qual foi o resultado disso? E o Lula ficou mesmo mais na representação da sociedade civil, com as ONGs, etc. Mas o resultado disso, como é que você viu? O Brasil foi aceito como, com essa representação tripla? Olha, Mitri, a gente percebe que o convite partiu desses governadores ao presidente eleito Lula, que ainda não tinha uma representação oficial na COP. Então foi, provavelmente, ali o Hélder Barbalini, a gente não sabe exatamente quem, né, Sônia? A Sônia estava lá. Quem que convidou, é. Mas foi o stand dos governadores da Amazônia, que convidaram o futuro presidente Lula. Mas o que eu entendo como interessante, até, ministro Aldo, é o porquê desse convite. Quando os governadores entregaram a carta ao presidente eleito Lula, na COP, com toda aquela, toda aquela significância, a carta dizia o seguinte, se queremos que este governo federal dê espaço aos governos estaduais, que conhecem os seus problemas, que já fizeram seus esforços, que estão fazendo os seus programas de descarbonização, de comercialização de serviços ambientais, nós queremos espaço nessa negociação. Não tome toda a negociação para o governo federal. Eu achei importante do ponto de vista interno. Agora, do ponto de vista externo, eu concordo com o ministro, a gente enfraquece politicamente quando você tem esse racha. Mas o Lula deu uma entrevista ao lado do Helder Barbali e com as ideias da floresta em pé, todas aquelas boas ideias que nós vamos discutir aqui. Então, de alguma maneira, foi dividido isso. Esse protagonismo foi dividido. Sem dúvida. Foi dividido o protagonismo. Politicamente, para o Brasil, isso diplomaticamente é ruim, porque você não tem essa força diplomática de exigência de qual é a postura do país exatamente, mas do ponto de vista ambiental não acho tão ruim, porque para quem efetivamente vai investir, que é a iniciativa privada, e eu particularmente aqui peço vênia porque eu não consigo acreditar que vai vir dinheiro de países para financiar a transição energética, acho que quem vai fazer isso é a iniciativa privada. Para a iniciativa privada, o Brasil está nisso até o pescoço. É isso que eu ia perguntar para você, Samanta, e gostaria muito do comentário do ministro. Esse fundo bateu-se na tecla, principalmente o presidente eleito Lula, bateu na tecla de que o fundo dos países desenvolvidos que precisa bancar os países em desenvolvimento. Então, foi justamente esse o discurso que eu achei que casou em todos os eventos que o presidente Lula participou. E você acredita que venha da iniciativa privada. Como é que vai ficar, então, os países... Como é que ficou esse acordo no final? Os países concordaram em pagar, mas vão pagar realmente? Essa é a questão. Sônia, depois até eu quero ouvir a opinião do ministro Aldo a respeito disso. Eu sou cética, porque eu acompanho COPES, essa é a COP27, porque nasceram a conferência, a UNFCCC, que é a União das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, nasceu no Brasil, na Rio 92. Tivemos protocolo de Kyoto, que foi assinado em 95, mas só entrou em vigor em 2004, por causa da Rússia, que não queria entrar, enfim, entrou em vigor em 2004 e não deu certo. Tiveram que fazer o acordo de Paris porque o protocolo de Kyoto não deu certo. E por que não deu certo? Porque o mundo foi dividido entre dois blocos. O bloco dos que mais poluíram, que tinham que pagar, e o bloco dos que menos poluíram, que não tinham que fazer nada. Esses que tinham que pagar disseram assim, peraí, a gente não quer só nós termos obrigações, nós queremos que os outros também tenham obrigações. Muito bem, acordo de Paris, vamos fazer isso, mas os países em desenvolvimento aceitaram entrar em metas, que a gente chama de NDC, que são as metas nacionalmente determinadas de redução de gás de efeito estufa, mas disseram, vocês que emitiram tudo isso até agora para se desenvolver, vão ter que pagar. Ok, na conferência de Copenhagen ficou tratado que ia se criar um fundo de 200 bilhões de dólares a partir de 2020, que foi esse que você estava lá quando o presidente Lula cobrou dos países, que a partir de 2020 tinha que ter 20 bilhões de dólares por ano neste fundo. Não existe esse dinheiro, temos 500 milhões lá, estamos falando de 20 bilhões por ano, temos atualmente que devia ter dois anos já de 200 bilhões, portanto 400 bilhões, nós temos 500 milhões lá. Então como é que a gente vai acreditar que esse agora de perdas e danos vai acontecer? Por que que vai acontecer? Sendo que na verdade precisa muito mais do que isso, esses 100 bilhões, eu até pensei Se fala em um trilhão por ano. Um trilhão por ano. Por ano. Então, 100 bilhões ou 200 bilhões é uma partezinha que nem está sendo atendida. Exato. Agora, o acordo, parece que isso me pareceu positivo. Houve um acordo em torno do fundo, quer dizer, eles concordaram. Agora falta o passo seguinte. Mas teve lá atrás também o acordo que acabou, como disse a Samanta de 2020, acabou não sendo realizado. O senhor acredita, ministro Aldo, que agora vai acontecer? Esse fundo realmente vai se concretizar? Eu perguntaria ao ministro também, ministro, só complementando o seguinte, o senhor falou aí da energia do carvão, etc., que está aí poluindo, tudo isso tem a ver com a guerra, evidentemente. Mas o presidente Biden, ele no discurso, ele anunciou a aplicação de quase 400 bilhões de dólares para cumprir essas metas de transição energética e agora, com a guerra, ele está sendo obrigado, eu não sei se está sendo obrigado, mas ele está liberando a produção de novo de combustível fóssil. Podemos debitar tudo na conta da guerra ou tem mais alguma coisa aí? É que a energia limpa, Dmitri, é muito cara, é muito difícil fazer essa transição. A guerra agravou o que já era complicado. Por quê? Porque essa energia dos combustíveis fósseis, ela já está disponível, já tem tecnologia, os poços já estão abertos, as minas de carvão da Alemanha, todo mundo sabe onde fica. A França chamando usina nuclear de energia verde. Exatamente, agora converteram a energia nuclear que estava sendo banida como energia maldita, inclusive na Alemanha, agora não, passou a ser energia verde porque é energia disponível. Qual é a confusão que existe, na verdade? A primeira confusão é o seguinte, a meta é zerar a emissão de carbono. Zerar a emissão de carbono, muita gente pensa, que é parar de emitir. Não, zerar significa quando chegar o momento em que o volume de emissão vai ser igual ao volume de sequestro. Ou seja, o que vai ser retirado da atmosfera vai ser igual ao que é emitido. Qual é o problema que vem daí? Sequestrar carbono, retirar da atmosfera os chamados gases de efeito estufa é muito caro. Qual é a tecnologia ou o meio mais barato? É floresta. Qual é o problema? É que eles não querem pagar pelas florestas existentes. Isso aí é um ônus de quem protegeu, de quem preservou. Eles querem financiar apenas novas florestas. Sabe por quê? Porque segundo um cálculo da Universidade de Estocolmo, para atingir essa meta de zerar a emissão, seriam necessários, vejam só, 9 milhões de quilômetros quadrados de novas florestas. É o Canadá, é maior do que a área do Brasil. Isso é um cálculo da Universidade de Estocolmo. E onde é que estão as áreas disponíveis para isso? O europeu está disposto a dar alguma área? Não está. O americano, muito menos. O chinês, nem pode. A Índia, também. Isso só está na África e no Brasil. 40%? O problema da África é a insegurança jurídica, de você fazer esses acordos para alguém se comprometer, receber um dinheiro para reflorestar. Então, a área é o Brasil. Então, vai ficar sob pressão a Amazônia, o Cerrado brasileiro e uma área muito grande. Agora, vamos ver essa questão da pressão. Sim. Tem uma pressão também financeira, econômica, porque o mercado do carbono está aí. Está aí se oferecendo. Se você até anotei aqui, um hectare de floresta preservado significa 150 toneladas a menos de carbono na atmosfera. Isso é muito interessante. E dá um dinheiro bom. Eu já estava conversando aqui com a doutora Samanta, eu vi a história de um produtor rural na Amazônia, até anotei o nome dele aqui, Ricardo Stopp, que deixou de trabalhar com gado e passou a mexer com carbono. E está ganhando 18 milhões. Tem gente que acha que isso é uma coisa boa. Mito, isso é uma tragédia para o país. Você vai deixar de ter uma atividade econômica sustentável, que é criar vaca, plantar soja, plantar milho, plantar arroz e plantar feijão, e vai depender de uma bolsa carbono, que amanhã pode ser cortada. Se você tiver uma roça criando uma vaca, uma cabra, uma ovelha, plantando milho, feijão, arroz, mandioca, você tem uma atividade econômica sustentável. Se você substituir isso, como já está acontecendo, porque o cara diz, eu vou ganhar tanto criando vaca, que vou ganhar o dobro reflorestando e saindo da roça e ir morar na cidade, uma hora que ele quiser cortar isso, como é que vai ficar? Como é que ele vai voltar a ter uma atividade sustentável? Eu acho que esse é o risco que os estadistas, que os responsáveis pelo Brasil, deviam pensar ao querer transformar a Amazônia e o Cerrado numa população de dependentes de bolsa carbono e de bolsa floresta. Esse é um risco que o Brasil precisa pensar. Agora isso está crescendo, né? Vou além, desculpa, mas veja só. Doutora Samanta, isso está crescendo no Brasil. O mercado está crescendo. Está crescendo, a exportação de carbono está. De serviços ambientais, tem água, biodiversidade, todos os outros que estão sendo remunerados. 65 tem na lista, 65 serviços ambientais remuneráveis na lista da ONU. Mas eu vou agravar o problema que foi trazido aqui falando de segurança alimentar. Essa guerra deixou muito evidente que nós batemos 8 bilhões de habitantes no mundo, é a nossa população, e a gente precisa alimentar essas pessoas. De que forma nós vamos garantir a segurança alimentar do planeta? O Brasil tem uma responsabilidade planetária com as pessoas. Nós temos 210 milhões de habitantes, mas alimentamos 1 bilhão de pessoas. E tem a responsabilidade com a energia limpa também. É isso. Totalmente. O Mintri falou tudo. Essa era justamente a próxima pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. Porque uma compensaria a outra. Uma compensaria a outra. Alimentação e energias limpas. O Brasil tem essa vitrine para os dois no mundo. E já tem 13% do total da energia brasileira, já de energia, se não me engano, solar e eólica. É. Solar e eólica. Se nós olharmos só a energia elétrica, 84% da nossa matriz é limpa, 84%. 15% do mundo é a média. A nossa é 84%. Então é fácil a Europa apontar o dedo para a gente, né? É, basta você perguntar o seguinte. Tem 9 mil usinas movidas a carvão no mundo. Eu não sei quantas tem no Brasil. Se tiver, deve ter tão poucas que a gente não sabe onde fica. A nossa energia é outra. Tá certo. Ou é a energia hidrelétrica, que nós temos em grande quantidade e ainda temos reserva para fazer mais. Essa é absolutamente sustentável, ecológica, ambiental. E nós temos a energia do biodiesel. Nós temos a energia do álcool. Nós temos uma energia que é alternativa mesmo. Mas, ministro, como o senhor combina esta saída que o planeta tem através do Brasil para a segurança alimentar e para a energia limpa? Como é que o senhor combina isso? E descartando agora, então, o mercado de carbono. Porque eu confesso que eu tinha e ainda tenho uma certa esperança com o mercado de carbono. Mas, às vezes, encontrando uma outra forma de utilizar. Mas, às vezes, encontrando uma outra forma que não torne a pessoa dependente de... Exatamente, é isso que eu estou pensando. São interesses divergentes. Está acontecendo agora, até o dia 19, a conferência da biodiversidade da ONU, em Montreal, no Canadá. Veja o que é a relação entre os países. Qual é a meta? Proteger pelo menos 30% da biodiversidade do planeta. Qual é a divisão, nas opiniões? Os ricos querem o seguinte. Vamos fazer a meta global, a meta mundial. Por que a meta mundial? Porque se o Brasil tem mais biodiversidade do que a Alemanha... Puxa para cima, é claro. Puxa para cima. O que é que o Brasil propôs? Vamos fazer essa meta país por país. É lógico. Cada um tem que ter 30%. Porque eu tenho 50% e você tem 10%. Na média, você quer que a minha biodiversidade cubra o seu déficit de biodiversidade? Pior, Mitri, pior, Rodolfo, pior, Sonia, Samanta, o que é que eles fizeram? Estão pegando a biodiversidade dos países, tipo o Brasil, Congo e Indonésia, eles registram em bancos genéticos, porque basta registrar o sequenciamento, o DNA, registram em bancos genéticos do primeiro mundo, aberto, sem identificar a origem. Ou seja, o Brasil, que tem a biodiversidade, não pode nem cobrar amanhã, quando aparecer um fármaco, um remédio, um cosmético, porque não tem a origem. Essa é a relação no mundo. E nessa questão do meio ambiente, também o embaixador nosso, lá em 72, o grande embaixador Araújo Castro, ele dizia, olha, o que está aqui é o congelamento do poder mundial. É isso que está em jogo. Ou seja, quem se industrializou, se industrializou. Quem se desenvolveu, se desenvolveu, e quem não se desenvolveu, esqueça, porque o mundo vai parar por aqui. Você, eu emito, está certo, o gás de efeito estufa e você sequestra. Essa é a divisão internacional do trabalho. Agora, deixa eu só pegar um ponto. O Mitre citou agora há pouco, e ele esteve aqui no Canal Livre, o governador do Pará, Helder Barbalho. Exatamente. Ele esteve na... Que no Egito apresentou interessante proposta lá. Isso, que ele havia falado aqui no programa. Em tese, para ser mais simples e Samanta e Ministro Aldo podem explicar um pouco melhor, ele fala que o mundo, já que a gente está discutindo a relação Brasil com o mundo, o mundo precisa pagar pela floresta em pé. Se a gente preserva, se a gente tem a nossa biodiversidade mais preservadora do que o mundo, então que isso seja calculado e o Brasil receba por isso, para que continue preservando, aumentando a equipe de fiscalização e etc, etc, etc. Qual é o seu entendimento sobre isso, Samanta? Concordo plenamente com o ministro. Se nós vamos cobrar, isso chama estoque, né? Nós vamos cobrar o estoque de carbono e nós vamos cobrar o estoque de biodiversidade. Muito bem, o mundo tem que pagar. E aí acontece uma guerra, uma crise, como aconteceu a crise alimentar, que fez o Biden voltar o seu discurso e dizer, olha, não era bem assim, a gente vai liberar as petrolíferas das áreas públicas para licenciar só mais uma vez, porque tem guerra. E amanhã tem outro motivo e corta esse tipo de financiamento, esse tipo de pagamento, porque ele tem que ser contínuo, porque a produção é contínua. Eu produzo três safras por ano no Brasil. Se nós fazemos isso com reservas legais, e na Amazônia 80% de reservas legais, é obrigação você converter 20% desta vegetação em área de produção de comida, de alimento. porque eu tenho uma obrigação conjunta. Sim, mas preservar a floresta não pode interferir na produção de alimento. Este é a pergunta de Sônia sempre. Aquela que eu sempre faço para a Samanta, como produzir sem desmatar. Essa é a questão. Porque a gente tem que pegar esse conceito de desmatamento e separar ele. Desmatar é aquele crime onde você derruba a floresta, coloca fogo, exporta madeira. E outra coisa também que eu gostaria muito de saber, onde vai a madeira? Quem compra? Vamos seguir a madeira? Quem compra o minério? Seguir a madeira vai chegar em lugares incríveis. Vamos seguir a madeira? Eu me hospedava, quando era ministro, na Embaixada do Brasil, em Londres. Ficava lá, me hospedava na Embaixada. E tem um livrinho, como é um casarão aristocrático do século XVIII, XIX, tem um livrinho com a história do prédio lá. É um palácio. E na história está descrita a origem da madeira toda do Brasil. Claro. É isso. Segue o negócio que você vai chegar lá. Então, essa manutenção de estoque... A madeira é do Brasil. Essa manutenção de estoque, Rodolfo, ela tem que ser paga sem prejudicar a nossa produção. Essa é a questão. Por isso que eu digo, o sequestro do carbono também, o mercado do carbono também, pode trabalhar com metas e limites. Entendeu? Ao mesmo tempo, preserva, porque a grande retórica do mercado de carbono é a preservação. Pode olhar lá. Até a propaganda do negócio é a preservação. Mas é preciso juntar as coisas. Mas ela vem casada, Mitri, com a retórica do desmatamento zero. Porque é muito difícil. Eu estou me lembrando aqui do livro do ministro, o último livro dele, o Quinto Movimento, em que ele trabalha com muita competência a história do Brasil com as suas alianças improváveis. É impressionante como os grandes momentos da história do Brasil se deram com alianças que não eram possíveis, mas que aconteceram. Então, o Brasil, historicamente, sabe fazer esse tipo de acordo. E pelo que o senhor está falando aí, Ministro, tem várias incompatibilidades. Não é o caso da gente acreditar num possível acordo com essas áreas incompatíveis entre si, mas com um interesse comum que é preservar o ambiente, é preservar o planeta? Se o Brasil retomar a sua tradição diplomática, de competência, de liderança, como foi em 72. Isso. Em 1972, os europeus, ocidentais e os americanos queriam separar proteção do meio ambiente e de desenvolvimento. O nosso embaixador brasileiro, na conferência, o chefe da nossa delegação, que era um ex-ministro do João Goulart, mas que os militares fizeram embaixador do Brasil na ONU e depois nomearam como chefe da delegação do Brasil nessa conferência de 1972. Ele disse não. Aqui nós vamos discutir as duas agendas. Proteção do meio ambiente e desenvolvimento. É isso que nós queremos discutir. Depois nós fomos abandonando a agenda do desenvolvimento e ficou a absoluta questão do meio ambiente, que é o que acontece na Amazônia. Por que é que nós só discutimos na Amazônia desmatamento e queimada? Por que nós não discutimos o inventário da Amazônia? Vamos fazer o inventário. Faz o inventário natural, biodiversidade, floresta, fauna, flora, água, tudo isso. O senhor conheceu cada cantinho, né? Faz o inventário mineral, faz o inventário da infraestrutura, faz o inventário da economia, faz o inventário da educação. Mitre, nós temos 600 mil meninos matriculados em universidades na Amazônia. Nós temos 700 mil alunos de escola técnica e segundo grau. Aí você abre um curso de engenharia de petróleo na Universidade Federal do Pará e o Estado que abriu esse curso proíbe de ter atividade de petróleo na Amazônia. Isso é uma coisa esquizofrênica, doentia. O que é que você vai dizer para esse menino que se matriculou num curso de engenharia de petróleo na Universidade Federal do Pará? Ele tem que se formar, pedir uma passagem para o pai ir embora? E o curso de engenharia industrial? Também não pode ter indústria. Aí você abre um curso de veterinária, de agronomia, de engenharia florestal na Universidade Federal do Pará, de Rondônia, do Amapá. E essas atividades vão ser proibidas? Aí a pessoa vai dizer o quê? O menino fez veterinária, mas na Amazônia vão trocar o gado pela floresta replantada. Não, isso é uma coisa absurda. Então você tem que fazer um inventário de tudo que tem na Amazônia. Infraestrutura, educação, escola. Aí o problema, dividir a Amazônia em duas áreas. Primeiro, uma área que é intocada, que está protegida por um cinturão de normas. É área indígena, é parque, é floresta nacional. Tudo isso já está protegido. No Amapá, 80% está protegido por isso. Em Roraima, 70%. No estado do Amazonas, 95%. Então você vai dizer o seguinte, como protege o que já está protegido? Mas como aproveita a área que já está ocupada? Ocupada há séculos. Como é que você vai também estimular o desenvolvimento para criar meio de vida? Sem tocar no que tem que ser preservado. Não, isso aí você tem que garantir que fique intocado. E qual o peso que o senhor vê nesse, ministro, do garimpe ilegal, por exemplo, na região? Que peso isso tem? Pítrio, nós temos aproximadamente 600 mil garimpeiros na Amazônia. Eles poderiam estar traficando droga, poderiam estar assaltando, poderiam estar no PCC, mas eles foram garimpar. Boa parte desses garimpeiros são indígenas. Quem faz garimpo na área da Reserva Roosevelt, dos índios Cinta Larga, não é estranho que nem entra na reserva, porque se entrar o índio pega. É o próprio índio que faz. Quem faz garimpo na área do Munduruku, na área que tem ouro, é o índio que faz. Claro que tem o garimpo ilegal, tem a invasão, mas tem uma parte que é... E dá para disciplinar isso, o senhor acha? A questão é o seguinte, por que ao invés de proibir, você não organiza e fiscaliza? Por que é que a Vale do Rio Doce pode ter atividade de mineração na Amazônia e uma cooperativa de garimpeiro fiscalizada, controlada pelo Estado, não pode ter essa atividade? Pagando impostos. Pagando impostos legalizados, pagando impostos. Eu acho que essa questão nós precisamos discutir na Amazônia. Mas nós aceitamos a imposição de uma agenda unilateral, que não considera a Amazônia no seu universo como um todo e nas suas demandas como um todo. Um erro que eu acho enorme do atual governo, do governo Bolsonaro, foi exatamente não dar satisfações dessas coisas que são feitas na Amazônia, no bioma Amazônia. Porque assim, quando o mundo chega e faz uma ofensa, porque o Brasil é culpado disso, o Brasil é culpado daquilo, a gente tem como conversar. Mas por que nós não divulgamos relatórios? Eu já conversei antes com o senhor a respeito disso. Por que a gente não faz, Samanta, uma prestação de contas de tempos em tempos para explicar? Porque não tem planejamento, Sônia, não tem planejamento. Nós temos 522 anos e nunca ninguém chegou e falou assim, olha, o planejamento de uso do território brasileiro é esse. A gente não tem título. Tem pessoas que saíram daqui dos alagados de Itaipu, ali do Paraná, e foram colocados no sul do Pará e não aconteceu essa titulação, com a promessa de titulação há 40 anos atrás, isso não aconteceu. Então nunca ninguém planejou o uso da Amazônia. Pluri, essa pluralidade de usos. Olhar para a Amazônia como a parte de proteção, a parte de uso. O garimpo, ministro, me corrija se eu estiver errada. Aliás, eu sou jovem para saber dessa história, eu li. Mas quando Serra Pelada acabou, esses caras foram levados para essas regiões de garimpo e ditos assim, olha, a gente vai disciplinar uma zona de garimpo aqui para você. E nunca mais o Estado voltou lá. Então ninguém, nem o Estado até hoje, teve coragem de planejar o uso da Amazônia. São 60 milhões de hectares não atribuídos. É terra de ninguém, não é parque, não é nada. E é importante o que vocês estão falando sobre isso, porque vocês estão explicando exatamente o que acontece, que é exatamente o que o estrangeiro precisa saber a nosso respeito antes de falar mal. Mas o fato também, Sônia, é que a imagem do Brasil no exterior... É isso. É muito ruim também. Acho que nunca teve tão ruim como está. A diplomacia estava horrível, né? Muito ruim. É óbvio. Você tem um misto aí também, né? Não só da diplomacia ruim, de uma comunicação mal feita e de fato que realmente acontece. É fato, porque não é só o alto, exatamente. Não é só o comunicamento. Tem matamento, tem garimpo legal, tem coisas que precisam tratar. Mas não é só isso. Não, e tem uma retórica oficial também que não ajuda em nada a imagem do governo. Bom, essa conversa complexa sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, sobre energia limpa, ela vai continuar já, já. A intervalo é rápido, a gente já volta aqui no canal. Dizem que o céu é o limite, mas para nós foi só o começo. Há mais de 50 anos, abrimos braços e asas para o futuro, desenvolvendo aeronaves, tecnologias e pessoas. Quanto mais o mundo nos conhece e admira, mais a gente se orgulha de ser brasileira. Somos a Embraer e temos muito orgulho deste Brasil que voa. De volta com o Canal Livre, hoje entrevistando o ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal Brasileiro, Aldo Rebelo. Está aqui agora limpando a garganta, tomando uma água com a gente no estúdio. Advogado especializado em direito ambiental e a diretora do nosso canal Agro Mais, voltado para o agronegócio, Samanta Pineda, junto com o Mitri e com o Sônia Blota. Ministro, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Mitri puxou um assunto que eu queria lhe perguntar sobre a questão de energia limpa. E o senhor, na resposta, falou sobre o álcool, por exemplo, e o biodiesel. O mundo, aliás, o Brasil está começando a ter cada vez mais iniciativa, falar de um assunto, carro elétrico, por exemplo. O mundo tem falado muito disso. Alguns países colocando metas ambiciosas de conversão da sua frota inteira em poucos anos. A gente tem visto a passo de tartaruga no Brasil, mas isso está começando a acontecer. Esse é o caminho no Brasil, porque eu já ouvi também algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, não tem sentido no Brasil a gente caminhar com um pé no acelerador para isso, para a conversão total, porque a gente tem uma energia, olhando para o nosso álcool, para o biodiesel, a gente tem uma energia mais limpa do que outros países. E mais, que se você botasse tudo que é carro na tomada para poder recarregar, a gente não teria energia suficiente para atender um mercado como esse. Qual a sua avaliação? Essa conversão tem que acontecer ou o Brasil não tem essa prioridade toda frente a outros países? Tem, e já tem projeto nesse sentido que é plenamente compatível com a energia. Porque o carro elétrico, ele tem que buscar eletricidade em alguma fonte. Muitos países vão ter essa fonte exatamente em combustíveis fósseis, porque não tem outra. O Brasil pode tirar essa eletricidade de uma fonte limpa, que é o próprio álcool. O álcool vai gerar a eletricidade da bateria que vai mover o carro elétrico. Essa é uma possibilidade no Brasil. É claro que isso vai ser ditado naturalmente pelos interesses das grandes montadoras, das grandes empresas. Essa coisa não é simples, porque uma bateria de carro elétrico, ela precisa de minério. Precisa de minério. A bateria tem que ter essa matéria-prima. E qual é o temor dos países que investem nessa transição? É você sair de um cartel de produtores de combustíveis fósseis para um outro cartel proprietário dos minérios, das chamadas terras raras, dos minérios nobres que são usados para fazer a bateria. Então, eu vi o presidente Biden, nessa conferência da Malásia, dizer que iria investir no Brasil em minas de cobalto e de níquel. Exatamente, minérios fundamentais para essa transição energética. E qual é o problema? Que o mundo está dependendo de uma mina ou algumas minas de cobalto lá no Congo, no meio de uma guerra civil, no meio de uma confusão. Em outros, dependendo de minérios que são monopolizados pela China. A última coisa que esses países, os Estados Unidos e a Europa Ocidental desejam, é cair numa dependência da China. Então, o Brasil, e aí mais uma vez a Amazônia, é uma grande fronteira para pelo menos uma parte desses minérios que serão responsáveis pela conversão para essa nova etapa da energia limpa. O Brasil está bem situado em qualquer situação. Está aí uma oportunidade para o Brasil, ministro? Grande oportunidade. O Brasil tem uma fronteira aberta para tudo. Porque o Brasil já tem a sua matriz baseada em fontes limpas. O Brasil tem uma fronteira, a fronteira mineral mais importante do mundo, eu diria as duas, estão. Uma na África e a outra no Brasil, na Amazônia. E o Brasil tem que saber, com responsabilidade ecológica, ambiental e social, naturalmente usufruir. Você acha que algum país do mundo abriria mão de uma mina de diamante nobre, raro, como a que nós temos em Rondônia, em nome de alguma coisa? Claro que iria usar isso de forma parcimoniosa e ambientalmente responsável. Mas iria usar. Eu acho que é o que o Brasil vai ter que fazer. Eu queria voltar à questão do carbono. Depois eu quero de novo inquirir o ministro sobre a Amazônia, porque eu sei que ele está escrevendo um livro sobre a Amazônia. Deve vir novidades importantes para nós. Já estamos curiosos. Mas, doutora Samanta, a senhora comandou uma mesa redonda, um evento no Egito, no estande do Brasil, exatamente sobre o carbono, o sequestro do carbono e o mercado do carbono. E agora a senhora acabou não dando a sua opinião aqui a respeito, quando o ministro aí veio com uma posição bastante radical contra ela. Então, eu queria ouvir a sua experiência. Qual foi a base de argumentação que prevaleceu nesse encontro no estande do Brasil? Não, excelente pergunta, porque a gente precisa raciocinar o seguinte. Quando a gente fala de mercado de carbono em substituição a uma atividade produtiva para que a gente produza floresta, é uma visão contra a qual eu percebo aqui que o ministro foi terminantemente contra. Agora, pede soja, faz fotossíntese. Pede cana, faz fotossíntese. Pede milho, faz fotossíntese. Fixa carbono no solo. E se a gente tem o manejo que nós temos no Brasil... Não é possível ganhar duas vezes. Claro, claro. Isso é muito significativo. Mas esse é o ponto. Nós temos no agronegócio brasileiro uma fonte de captação de carbono, de fixação de carbono no solo e de uso dessas fontes. Vou pegar a cana. A cana que é um exemplo fácil de dar. Quando a cana está crescendo, ela está fazendo fotossíntese, está sequestrando carbono, fixando carbono no solo. Quando eu colho essa cana, eu fabrico um biocombustível que é o biodiesel, o álcool, o etanol. O bagaço da cana serve para cogeração de energia. Muitos produtores rurais já têm um ciclo fechado, eles já são autossuficientes em produção de energia. Com o que sobra, que tem ali a vinhaça, torta de filtro que seriam os resíduos da cana, eu faço fertirrigação na lavoura de novo. Eu consegui fazer um ciclo de economia circular, com captação de carbono, produzindo um biocombustível. Gente, isso é ouro para o mundo. Tem uma outra coisa que você, uma outra mesa que a doutora Samanta comandou, Mitri, lá na COP, que foi a respeito do nióbio. E essa é a minha pergunta, eu gostaria de saber se a questão dessas energias, desses novos elementos químicos, que a gente fala da tabela periódica, que estão surgindo aí nos noticiários, qual é o futuro, por exemplo, o Brasil e o nióbio? É lítio. 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 Também tem, é. É que há um investimento em nióbio também, mas a mesa redonda foi a respeito de lítio. Por isso, nós conversamos com uma empresa multinacional que tem, que está baseada numa área muito pobre do Brasil, explorando minas de lítio, com uma nova tecnologia muito menos impactante para retirar esse lítio e para fazer as baterias que vão ser alimentadas com, que o sonho de consumo é isso, com etanol. Quando a gente fala dessa junção de uma bateria fabricada de uma forma menos impactante, porque o maior impacto é o uso da água, a poluição da água quando você extrai o lítio. E nesse exemplo, que é no Vale do Jequitinhon... Eles estiveram comigo recentemente e me contaram. É incrível. É incrível. É incrível a tecnologia de extração limpa de lítio, que se desenvolveu aqui no Brasil com tecnologia nossa, para fazer com que... No Vale do Jequitinhon, em Minas. No Vale do Jequitinhon, em Minas. É um lugar muito pobre. É um lugar muito pobre. Eles estão fazendo... Grandes empresas do mundo vão atrás dele. Tudo que ele fabrica lá, ele vende imediatamente, porque, se eu não estou errado, se utiliza, por exemplo, em celulares, aparelhos de celular e tantas outras coisas. E se ela aumentar, porque eles têm lá condições de aumentar, etc., com muito cuidado com o meio ambiente, com o que vem de geração de toda a produção, destinada da maneira correta, há demanda, como disse o Aldo, para qualquer centímetro que eles produzirem diante da procura global. E eles estão levando para o Vale do Jequitinhon, que tem problema com seca, duas mil represas para fazer irrigação, conservação de água e irrigação, para aumentar ainda essa sustentabilidade e, o melhor, para fazer um impacto social positivo. Então, nós temos, eu acredito, no mercado de carbono como uma ferramenta complementar ao agro. O Brasil tem que ser produtor de comida, de energia, de fibra e de carbono do nosso agronegócio. E dá para fazer ao mesmo tempo. Claro que dá. Essa é a receita. Essa é a grande receita. Muito legal. Mito, você falou que você queria voltar... Eu quero voltar... Na questão da Amazônia. Na questão da Amazônia. Posso quebrar aqui o protocolo? Eu queria saber a opinião dele. Claro, claro. Com relação à Amazônia, nós temos um grande, um outro grande problema relacionado à mineração de fertilizantes. Nós temos na Amazônia, em Altazes, uma grande mina de potássio. E aí eu fico fazendo conta, porque eu sou advogada, já advogado normalmente não sabe fazer conta, né? Eles vão buscar... Era a Bielorrússia. Com a guerra, a gente não pôde mais pegar o nosso potássio da Bielorrússia. A ministra Tereza Cristina foi ao Canadá, conseguiu suprir um pouco disso, apesar de ter um grande aumento do custo de produção para o produtor isso, com uma mina que está há seis anos embargada, porque tem uma distância X da área dos Mura, da tribo dos Mura, lá em Altazes, que estão a favor da mina, que tem um impacto ambiental ínfimo, porque é um buraco, literalmente, que tira esse sal de dentro da terra e que pode nos tornar autossuficientes em fertilizante. Só que está na Amazônia e não pode, aí tem o Índio, tem a FUNAI, tem o Ibama. O senhor que está estudando e é um profundo conhecedor da Amazônia, eu gostaria também, não estou aqui lhe entrevistando, mas de saber sua opinião a respeito. É isso. A Amazônia sofre um bloqueio. Na verdade, é um bloqueio. Esse bloqueio está alcançando o centro-oeste. E o bloqueio se dá exatamente na infraestrutura. Porque se você não tem infraestrutura, você não vai ter nada. Você não tem agricultura se você não tem como transportar. Então, se você impede a ferrogrão, acabou. Não vai ter mais nada. Você não tem como transportar. Então, você bloqueia a infraestrutura. No caso dessa fronteira mineral, essa mina de Altazes, o investimento já tinha avançado. A órgão ambiental do Estado do Amazonas já tinha concedido a licença para um porto, porque fica na beira do Rio Madeira. Tem que ter o porto para transportar, escoar o minério. Depois do órgão ambiental do Estado do Amazonas liberar a construção do porto e do investimento elevadíssimo, o IBAMA e o Ministério Público proibiram, caçaram a licença. Ou seja, tudo o que foi investido praticamente foi perdido. Então, essa é a situação da Amazônia. Por essa razão é que eu não acho que essa ideia do novo governo que vai fazer um choque de concessões, esqueça. Isso vai parar no Ministério Público, vai parar nos órgãos, nessas corporações que controlam o Estado brasileiro, que criminalizam o desenvolvimento e o investimento. O Brasil chegou à conclusão que o investimento público e privado é uma atividade criminosa e que o melhor que pode se fazer é bloquear e impedir. É isso que está acontecendo no Brasil, na ferrovia, no setor de mineração, numa estrada, numa hidrovia. Essa é a situação que eu conheço de perto, desde o começo que eu ocupei todas essas funções, que me deparo com esse bloqueio. E, no caso da área de minério, essa área do potássio lá na Amazônia, é isso. O Brasil poderia estar se libertando dessa dependência que torna a nossa agricultura muito frágil, muito frágil. E o que você tem que fazer na Amazônia, é escapar dessa armadilha de ter uma narrativa única que reduz a Amazônia a dois problemas que, de fato, existem, que precisam ser enfrentados, que é desmatamento e queimada. E o resto da Amazônia? O que é que você faz? Por que não se faz o inventário com instituições respeitáveis para se fazer o censo agropecuário da Amazônia, o censo fundiário? Você sabe, Mitri, porque é que o desmatamento na Amazônia é tido como ilegal e ele não é ilegal, ele é irregular, porque 500 mil propriedades de assentados da reforma agrária não foram tituladas até hoje. Então, não tem desmatamento legal numa área que não está legalizada. Pois é. E quando alguém tenta legalizar, diz que é a MP da grilagem. Pelo contrário, o grileiro não quer legalidade nenhuma. O grileiro, ele quer a ilegalidade. Quem quer a legalidade é colocar o seu CPF, é ser responsável pelo que acontece. E na Amazônia não pode ter nada legal porque a propriedade não está regularizada. Esse inventário seria a resposta ao que o Mitri perguntou da questão do Brasil, do papel do Brasil no exterior, de como se responde a críticas. Porque o seguinte, é um paradoxo que a grande solução para os problemas do Brasil que podia ser a Amazônia termina sendo o nosso grande problema. A partir dessa narrativa de que o problema lá é desmatamento e o problema lá é queimada. Você desconhece, o estado do Pará já tem o rebanho bovino correspondente ao da Austrália. Só o Pará, 20 milhões de cabeça. O rebanho bovino de Rondônia é igual ao do Uruguai, 10 milhões de cabeça. O do Uruguai é 10 milhões há décadas. O de Rondônia pode crescer. A produção de cacau no Pará já é maior do que a da Bahia e tende a crescer. A produtividade da soja em áreas da Amazônia já é a mais elevada do Brasil. Então, essa atividade precisa ser inventariada. Você precisa fazer o censo agropecuário. Quer dizer, mas ela não está parada pelo que o senhor descreveu aí. Ela está avançando e avançando muito. A questão é saber como conjugar isso com a preservação necessária. Porque está muito bem equacionado isso, Mitri. Muito bem equacionado. Já te falei aqui. O Amapá, 80% do estado, da área do estado, já é completamente imobilizada em parques e terras indígenas. Só o Parque do Tumucumac, que o presidente Fernando Henrique demarcou para levar lá para Joanesburgo, Rio mais 10 em Joanesburgo, 20 mil quilômetros quadrados. Isso é do tamanho da Bélgica ou da Holanda ou de Sergipe. Olha... Quer dizer, essa é uma questão que você considera resolvida. Considero... O que você precisa é que são áreas muito vastas e pouco fiscalizadas. Por que o crime, a ilegalidade... Aí entra a ilegalidade. O crime é muito ilegal que acontece em áreas públicas. Porque o estado tem deficiência para fiscalizar. E aí, ministro, desculpa ele interromper nisso. O senhor foi ministro da Defesa. Eu estava ouvindo agora na COP27 a responsável por algum país dizendo que com esse governo, com o diálogo, com a conversa, espera liberar um fundo desses para a Amazônia, acho que era da Noruega, de... Não sei se eram centenas de milhões aí de dólares ou euros, enfim, para voltar a botar dinheiro aqui. Se vai vir esse dinheiro, não vai. Como seria, por exemplo, o empregado? As forças armadas têm que tomar esse papel? O senhor foi ministro da Defesa. Não. Ou tem, junto com as forças estaduais, tem que aumentar o número enquanto, por exemplo, a gente tem um combate a essas ilegalidades, matamentos, etc, queimadas, ilegais? Não. Como é que seria esse combate lá? Sinto muito, Rodolfo. Forças armadas não são guarda florestal, pelo amor de Deus. Tem que ficar distante disso. São instituições de outra natureza. Guarda florestal, o Estado tem que montar, contratar, treinar. Você não vai pedir que um paraquedista, um oficial das forças especiais, um fuzileiro naval, vire guarda florestal. Isso é uma coisa completamente absurda. As forças armadas têm uma função. fronteira, fronteira, sim. Guardar fronteira, exatamente. Até fazer patrulha nos rios, como a Marinha faz. Nós já acompanhamos diversas operações das forças lá na Amazônia. Nós fizemos, quando eu fui ministro, fizemos a operação Ágata, que é uma mobilização de instituições de Estado, as forças armadas, Polícia Federal, Polícias Estaduais, Polícia Civil, Receita Federal. Nós encontramos um batalhão só de índios. Você lembra? Espetacular. Vários, vários. Tem um pelotão de fronteira, um batalhão lá na cabeça do cachorro, onde se falam vários idiomas. É lá mesmo. Eles cantam o índio nacional em Tupi-Garandês. Então, o seguinte, eu acho que a fiscalização, voltando ao caso do Amapá, você tem 80% já protegido por normas, parques, terra indígena. Dos 20% restante, se for usar para agricultura ou pecuária, você tem que destinar 80% para reserva legal. Na Amazônia, o Código Florestal estabelece que toda propriedade só pode usar 20% da área e que 80% são destinados para a proteção como reserva legal. isso na Amazônia inteira. Então, se você separar o que está intocado, o que está protegido, o que está preservado e dizer agora nós vamos ter políticas para proteger de fato o que já está protegido de direito. E combater o crime. Combater o crime, reprimir, você fizer uma ofensiva de regularização fundiária para saber aquela propriedade onde houve um desmatamento ilegal ou uma queimada é de quem? Se não é de ninguém, você vai cobrar de quem exatamente? E você fazer o inventário do que foi queimado, do que foi desmatado, porque há uma queimada até hoje no Brasil que é legal. Até um dia desse se queimava cana em São Paulo. Você ia daqui para Ribeirão Preto debaixo de fuligem, de fumaça. No Nordeste até hoje a queimada dos canaviais ainda é legal até hoje. E na Amazônia é o manejo de uma agricultura ainda de baixa tecnologia usar a queimada. Então você tem que reduzir essas queimadas legais, reduzir com a repressão as ilegais e na área onde existe atividade econômica, você melhorar o padrão da atividade econômica. Se se produz café, soja, milho, pecuária, cacau, o cacau, por exemplo, é absolutamente sustentável na Amazônia. Aliás, porque o cacau ele é nativo na Amazônia. Na Bahia ele é plantado. Exótico. Na Amazônia ele é nativo. Então você tem como combinar se você fizer o inventário de tudo, o censo de tudo e ter um projeto para cada um dessas Amazônias. A Amazônia protegida tem que ter um projeto para que ela seja protegida. a Amazônia que já está com atividade econômica, como é que você eleva o padrão de vida para garantir, por exemplo, emprego para esses meninos. Você matricula 600 mil meninos e meninas na universidade. Para quê? Para ele terminar o curso, pegar uma passagem e ir embora? Porque não tem uma viabilidade para o emprego, para o trabalho dessas pessoas? Não, não, não. A Amazônia não é colônia do Brasil. A Amazônia é parte do Brasil. A Amazônia não é colônia do Sul e do Sudeste, nem colônia de europeu. A Amazônia é parte do Brasil com direitos consagrados para todos os brasileiros, inclusive os que vivem na Amazônia. Você quer proibir de ter infraestrutura na Amazônia? Você não pode ter uma rodovia ligando Porto Velho a Manaus? Não, pelo amor de Deus. Doutora Samanta, não, a senhora concorda com o ministro Aldo que vai acrescentar? E quero acrescentar dizendo que quando não acontece esse inventário, que hoje é fácil, tem tecnologia, você usa drone, você usa satélite, tem satélite que passa três vezes no mesmo lugar em cima da Amazônia. Então, dizer que não dá para fazer não dá mais para aceitar. Se não faz, o que está acontecendo? Quando há essas grandes operações, porque aí a comunidade internacional cobra uma postura, o governo operação arco de fogo, manchetes lá na Europa são todas assim... Todas, muito catastróficas, né, Sônia? A respeito da Amazônia. Exato. E aí o que acontece? O governo em reação e não teve a pró-atividade, mas vai ter a reatividade, vai colocar uma grande operação em estrada, vamos lá, vai a helicóptero, acaba colocando o exército, colocam os fiscais. O Mourão fez isso em reação em determinado momento, inclusive levando governadores representantes dos países europeus, amazônia, trouxe embaixadores. Fez uma grande operação envolvendo as forças armadas. Mas aí, Rodolfo, o que acontece? Quando começa uma grande operação dessas, os criminosos não vão ficar lá esperando. Quem que fica lá? É o coitado do produtor que está lá e não tem para onde ir, não tem título. Foi criada uma unidade de conservação em cima da área que disseram para ele que iam dar um título para ele, são os invisíveis da Amazônia. E eles estão lá ilegitimamente, ilegalmente, mas não ilegitimamente. Então, acaba acontecendo uma grande injustiça com a fiscalização. Mitre, ou Sônia, perdão. Então, na verdade, eu queria até voltar um pouquinho na COP26 em Glasgow quando nós estávamos lá e que muita coisa, viu, ministro, o senhor também acompanhou, foi definida. E tudo aquilo, de repente, aconteceu uma guerra, voltou para trás com essa questão das energias sujas na Europa, o Brasil aí com esse potencial que nós já discutimos aqui de dar o exemplo, de dar o bom exemplo. Mas, e agora? E o futuro? Como é que será a COP28? Essa é a minha pergunta, porque a 27 também não avançou o que a 26 já tinha avançado e a única conclusão que se chegou é precisamos de um mundo sustentável. Sem sustentabilidade não há mais empresa, não há mais indústria, não há mais coisa nenhuma. Então, isso já é um mantra que público e privados precisam ter. Qual a expectativa para a próxima COP? Quer começar, ministro? O Fórum Econômico Mundial falou que 44 trilhões de dólares, que é a metade do PIB do mundo, está de alguma forma ligado a questões ambientais. Então, quando a gente vê, Sônia, e você estava lá também comigo na 26, que a conclusão de urgência era econômica, eu tive bastante esperança. Eu também. Saímos de lá muito felizes, de lá no Glasgow na COP26, regulamentamos o artigo 6º do Acordo de Paris, que é o do mercado de carbono, para dizer quais são os setores envolvidos. Depois de dois anos de pandemia, quer dizer, foi positivo. Quando a gente chegou na COP27, e embora tenha havido, inclusive sido constatado, todo esse impacto na economia, do problema que envolve recursos naturais, e o IPCC vai soltar ainda esse ano o relatório para dizer que nós aumentamos 1% de emissões do ano passado para cá, que eu acho que essa é a grande derrota, esse é o grande retrocesso que a gente sofreu, eu vejo sem esperança os entes envolvidos, os públicos, de colocar isso para funcionar. Eu não tenho nenhum tipo de expectativa com relação à COP28 de que vai haver essa transferência de recurso, de tecnologia, de que isso será suficiente. Eu acredito, sim, na iniciativa privada e no mercado de carbono com as atividades produtivas, não só de agro, mas de indústrias, de energia. A energia que o Brasil tem, a gente falou bastante aqui, eólica, solar, mas nós temos o biocombustível que já tem protótipos de ônibus, de caminhão, de trator, que o sujeito cria boi, ele pega o esterco do boi e faz isso virar combustível para o trator. Isso é inimaginável, é uma coisa que a gente precisa pegar isso e fazer disso a grande oportunidade. Então, eu vejo a COP28 como a COP da iniciativa privada, onde nós vamos convidar indústrias poluentes do mundo para virem para o Brasil usar a energia limpa e causar um impacto social positivo se o governo tiver a inteligência de mexer em reforma tributária, administrativa, fiscal, para que isso se torne atraente também. Agora, aquele fundo da COP27, aquele fundo, não sai do papel. Eu não acredito nele, Mitra, espero estar errada. Ministro, infelizmente, pelo tempo, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Desculpa. Eu posso fazer uma perguntinha rápida para o ministro? Porque aí ele responde, ele responde, é o seguinte, é evidente que com o Lula presidente a imagem do Brasil melhora, está certo? Sem dúvida. Não há dúvida sobre isso. O que o senhor espera, ministro, com essa imagem melhorada do Brasil na área do bem ambiente? É que ninguém vive de imagem, não é, Mitra? Sim, mas o que a imagem pode produzir para nós? A imagem pode melhorar e eu torço para que além da imagem melhore. Não sou otimista em relação a essa possibilidade. Não sou pelas relações do próximo governo, com essa agenda internacional, com essas ONGs internacionais que estão aqui, não em busca do nosso bem, mas em busca dos nossos bens, com honrosas exceções, repito, com honrosas exceções, mas eu conheço esse pessoal, eu sei o que é que eles querem a serviço do que eles estão. Então, eu acho que como esses compromissos de setores do atual governo, com essa agenda internacional, com essas ONGs, com o Partido Democrata americano, com esse pessoal da França, são laços muito profundos, eu acho que teremos nessa questão da Amazônia tempos muito difíceis. É a minha impressão. Por essa razão é que eu estou indo para lá, vou para Altamira, que é o maior município do Brasil, 159 mil quilômetros quadrados. É um município. Dentro do mesmo município, Mito, você anda 900 quilômetros da sede do município para uma aldeia. Então, eu acho que torço muito para que o novo governo, além da imagem, nos traga também resultados em relação a essa agenda e a Amazônia. Mas te confesso que não sou otimista em relação a essa possibilidade. Ministro, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Samanta também. Obrigado aos dois pela presença, pelas explicações e por uma discussão tão saudável aqui, construtiva no Canal Livre. Agradeço a Sônia Blota, excepcionalmente em São Paulo. Olha que chique. Volta agora para Paris. Volta para Paris. Estamos chiques. Para ver a final da Copa lá. Ver a final da Copa e o plantão de Natal. Já viu, né? Já viu. Essa altura já viu, né? A nossa final gloriosa de Copa do Mundo com França e Argentina. E o ministro terminou citando o padre Antônio Vieira. Essa frase é do padre Antônio Vieira. Eles querem os nossos bens. Em busca dos nossos bens. E não dos nossos bens. Ele continua atual. Muito atual. O sábio padre Vieira. Mita, e também agradeço. E a você que nos acompanhou. Uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Começou o maior Saldão Relâmpago Jacauna Móveis. Todo mostruário com até 70% de desconto. Isso mesmo. Até 70% de desconto parcelado e sem entrada. Venha logo. Tá acabando. Jacauna Móveis. 11 9 32 39 49 22. Sabe aquela frase que diz pra trabalhar enquanto os outros dormem? Na internet é melhor. Que tal ganhar, hein?